Bom dia! Fala pessoal! Hoje estamos aqui no Petroclube aqui em Salvador, Bahia. Eu adoro quando o camarim fica bem pertinho do palco, uns 3 quilômetros. Aí a gente faz uns exercícios físicos que não precisa ir para a academia durante um mês. Mas é bom, atividade física é boa. Hoje aqui com o pessoal da banda Trevo, vou mostrar um pouco dos bastidores, depois eu mostro um pouco do show para vocês. Acai podemos fazer uma nova fábrica para o outro som de dedicador, para os sistemas de barrage. Chegando do ladrão quebrou o outro som de liderança. É, 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 é. Dez, as, é, é, é. É, 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 é. É hoje ao Valeu, o Badry Factory. É um médium pedraço colar. Obrigado, moleque. É louco pra vim, pô. O que mais quero é o teu carinho, vem me dar. O que mais quero é o teu carinho, vem me dar. O que mais quero é o teu carinho, vem te louco, vem me dar. Hoje é aqui com a galera do Trevo. O Trevo. Balanço, viu? Cuidado pro celular não balançar e cair, porque é muito grudo. Muito balanço. Daqui a pouco eu mostro um pouco do show pra vocês aí. De repente o papo fluiu, comecei a falar de amor. Sem perceber você sorriu, e o meu coração disparou. Se eu pudesse ter esperança, e coragem pra te beijar. Poder de ninar como criança, faço de tudo pra te provar. Quando imaginava você me abraçou. Eu soube que era bom. Eu vou te mostrar o que é felicidade, te proteger e na você beijar teu corpo inteiro. Eu vou te mostrar o que é felicidade, até porque o amor me pegou de jeito. Um dia desse um amigo meu me ligou e falou Fernando, o pessoal da produção local tá me pedindo setlist, putlist, homelist. Eu falei, encaminhe pra eles os documentos e ele falou Eu não sei o que é isso. Gente, ainda acontece muito na nossa profissão, os produtores não saberem todos os termos técnicos que utilizamos. Pensando nisso, eu lancei o e-book Os 100 Termos Técnicos Mais Usados no Mundo do Backstage. Um glossário com as palavras mais utilizadas no nosso dia a dia. Em algum lugar dessa tela aqui, clica, vai lá e baixa o seu pra manter um bate-papo de alto nível e uma pré-produção impecável. Invisível é essencial. Vai lá! Vem aqui, clica, vai lá. Obrigado.